Machucado, sangrando, sufocado, dentro do porta-malado Meu BMW, um ladrão no volante, rindo à toa Outro com meu cartão e minha esposa Obrigando ela a sacar meu dinheiro no caixa Com a mira laser nas costas, nova e cromada Não tem como gritar, nem dar alarme Já premedito flores, a benção do padre Porque não fui morar na Europa Grande meta essa blindagem Foi só abrir a porta que o monstro da notícia Que pra mim era piquitício Colô deu coronhado, extremamente agressivo Talvez seja algum moleque que eu não desmola Deixei o vidro na cara, tchau porra Sai fora agora, vejo o que resulta A barriga cheia de ar No frio da faxineira, cortando minha jugular Ações, imóveis, conta no exterior Quando oitão tá na cabeça, nada disso tem valor Será que o fim vai ser igual fim de jornal mulher estuprada Com o marido assistindo e eles dando risada A cadeia são preventiva da porra da polícia Tão num bar comendo coxinha Só vem quando eu viro caniça Quero meu sangue pra encher uma panela vazia Esse é o preço da indiferença Cobrado pela periferia O clima é tenso, a chance é muito foca Vou terminar o dia com um tiro na boca Sente o ódio do diabo que você ajudou a criar Agora do nudo já tem muito tarde pra chorar O clima é tenso, a chance é muito foca Vou terminar o dia com um tiro na boca Sente o ódio do diabo que você ajudou a criar Agora do nudo já tem muito tarde pra chorar Cala a boca doutor, não dá mais nenhum pio Se não te mando com a tua vaca Pra puta que eu pariu vai ter pivete Orfão no Morumbi Caixão com alça de ouro assinado por mim Diferente de você não tem o BMW Só um cômodo no barranco que com a chuva tá soterrado Seu filho vai pra escola com vigia detectora Enquanto o meu não tem aula nem professor Vai ser sequestrador, vai matar polícia E ainda adolescente vai pra mesa do legista Não uso gripe, sapato italiano Eu não tô na moda, nem etiqueta tem nos meus panos O sonho da minha coroa era me ver com diploma e bíblia Mas o Brasil me deu o cano que faz seu parente virar carniça Por isso seu sangue não me comove Por isso invada a cobertura e abre o banco a nove Amarra a governança, torturo a família Quero mais dinheiro e coroa não me tira Mataram a esperança, só deixam comer anço Uma doze com uma caixa de bala pra criança Ia me entender se visse sua filha na esquina por cinco contos no hotel Dando a vagina e tão cuzão, dá o tempo ficar quieto Talvez se der sorte não vai pro necrotério O clima é tenso, a chance é muito foca Vou terminar o dia com tiro na boca Sente o ódio do diabo que você ajudou a criar Agora do nudo jato é muito tarde pra chorar O clima é tenso, a chance é muito foca Vou terminar o dia com tiro na boca Sente o ódio do diabo que você ajudou a criar Agora do nudo jato é muito tarde pra chorar Os minutos passam, tensão extrema Será que minha mulher errou a senha? Me lembro que um deles é menor Pensa duas vezes pra comprar o diamante Pra sua piranha usar uma noite só no restaurante Olha a cara dela, toda sanguentada Ver do que é capaz, quem vive de migalhas Investir em colete a prova de bala é ilusão E a bala com teflon atravessa ele e seu coração Enquanto teu filho tiver na Disney E o meu no reformatório é quatro, cinco na sua boca Autófice a velório, não chora pelo carro Segura o paga outro, catar um boi, sai fora nasceram de novo Corre pro DP, chama seu policial Só por um milagre vão me ver no tribunal O clima é tenso, a chance é muito foca Vou terminar o dia com tiro na boca Sente o ódio do diabo que você ajudou a criar Agora do nudo jato é muito tarde pra chorar O clima é tenso, a chance é muito foca Vou terminar o dia com tiro na boca Sente o ódio do diabo que você ajudou a criar Agora do nudo jato é muito tarde pra chorar